Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, vocês abrirão o livro na página 220, 221 e 222. Vamos interpretar as páginas 218, 219, com a capa e a contracapa do livro Por que Economizar Água? Vamos interpretar essa capa e entender que, na capa, estão os nomes dos autores, John Green e Mike Gordon. Na capa também, nós temos a editora, observem aqui, editora Cipione. O livro faz parte da coleção Valores. Olhem aqui a coleção Valores. Ela está registrada em forma de círculo, tanto na capa quanto na contracapa. A ilustração da capa do livro, o desenho registrado nessa capa, combina perfeitamente com o título da obra Por que Economizar Água? Já que os personagens estão desperdiçando água. Na quarta capa, ou na contracapa, como vocês acharem melhor falar, na quarta capa, esta aqui, nós temos o resumo do livro. Observem, tomar um banho demorado, deixar a torneira aberta ou escovar os dentes, lavar a bicicleta com a mangueira. Muitos de nós fazemos isso automaticamente, sem pensar nas consequências. Mas, se a água acabar, será que podemos viver sem ela? Este livro ensina a você a importância de usar a água com inteligência, evitando desperdício e preservando a natureza. Este é o resumo do livro. Está na quarta capa, ou contracapa do livro. Nessa capa ainda, você vai ver aqui, o código de barras e também a editora Cipione com o site da editora. Tá bom? Agora, lendo o livro, o leitor vai aprender a utilizar a água de forma inteligente. Observando ainda a quarta capa do livro, observamos que nós utilizamos a água de forma automática. Ao escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, lavar a bicicleta, lavar o carro. É muito automático. A gente não percebe, às vezes, que a gente está desperdiçando a água. É tão automático quanto falar, quanto engolir, deglutir. A gente nem percebe. Por isso, a gente precisa ter atenção para o consumo consciente da água. Na página 221, temos uma atividade bem interessante. Pois, se juntarmos a palavra ou sufixo, mente, para algumas palavras, elas se modificarão. Observem essa palavra. Alegre, alegremente, perigoso, perigosamente, livre, livremente, franco, francamente. Perceberam? E aí, enquanto a gente está interpretando o texto, a gente vai encontrar alguns sinônimos. Sinônimos, nós já vimos, são palavras com o mesmo significado, o mesmo sentido. Você pode tirar as suas dúvidas quanto ao sinônimo, verificando o dicionário. Por exemplo, o sinônimo de preservar é conservar, resguardar, proteger, defender. O dicionário, então, é um instrumento amigo. Ele ajuda a gente a entender como é que aquela palavra é escrita e como é que aquela palavra também pode ser usada. E qual o significado dela? Então, nós vamos finalizar a nossa aula percebendo o título, Por que proteger a natureza? Respondendo essa pergunta, eu consigo perceber a importância que tem a água para a natureza. Porque a natureza, ela é responsável pela vida no planeta, tá bom? Nós vamos parar a nossa atividade na página 222. Vamos fazer a página 222 até a atividade 8, letra A. A letra B nós não faremos, tá bom? Bom trabalho, boa leitura e consciência de que a água é um recurso que precisa ser preservado. Tchau, tchau!